Na última terça-feira, nós mostramos um cruzamento no bairro Vigilato Pereira que tem sido palco para muitos acidentes. Infelizmente, hoje, mais um acidente foi registrado. Isso aconteceu agora há pouco, envolvendo um carro e uma moto. A Carolina Barros está no local, trazendo as informações para a gente. Antes de tudo, Carol, nós já sabemos como esse motociclista está. Temos informações sobre o estado de saúde dele? Sim, Luciana, olha só, nós estamos aqui no exato local onde há pouco tempo aconteceu mais um acidente. Eu falo mais um porque nós já entramos com informações. Ontem mesmo, nossa equipe esteve aqui gravando uma entrevista com várias pessoas que disseram que aqui é um local de muito acidente. Dá só uma olhada na movimentação aqui agora, imagem de Wenderson Cassiano, rua Olegário Marciel com a Ercílio Furlaneto. Aqui, segundo as pessoas, tem acidente sempre. Hoje foi mais um deles. As imagens da câmera de segurança mostram com clareza o momento em que uma moto para ali no sinal de pare, parada obrigatória, na rua Ercílio Furlaneto. Logo atrás estava um veículo. A moto atravessa. E logo em seguida, o veículo branco também atravessa, sendo atingido pela motocicleta que estava na rua preferencial, que é a Olegário Marciel. Dá só uma olhada. A motocicleta aqui ficou com alguns danos. O motociclista está aqui ainda na calçada, aguardando atendimento. No momento em que houve o acidente, ele estava com o corpo ainda quente. Ele recusou atendimento, disse que não precisava acionar o corpo de bombeiros. Mas agora já com o corpo mais frio, ele está sentindo dores. Nós mesmos já estamos ajudando com esse auxílio de chamar o corpo de bombeiros aqui. Agora, vocês reparam nas imagens da câmera de segurança que a motorista parou imediatamente, já veio correndo para prestar socorro para essa vítima. Inclusive, nós estamos aqui com a Lorena, que é uma pessoa que já deu entrevista para nós exatamente sobre esta situação. E Lorena, você estava me contando que aqui os acidentes são constantes, né? Sim, são constantes. Inclusive, na reportagem de ontem, a gente passou para vocês várias imagens dos acidentes que vêm acontecendo ao longo dos últimos meses. E assim, o que a gente pede é para a Prefeitura, até quando eles vão omitir, prestar o serviço para resolver a situação. Não, porque assim, é acidente atrás de acidente e aí vai esperar o quê? Uma morte, um acidente muito mais grave? Então, é isso que a gente cobra, é uma resposta da Prefeitura. Você mora aqui no Vigilato Pereira? Isso, moro. E já flagrou várias vezes, então, acidentes aqui nesse exato cruzamento? Sim, tem seis anos que eu moro aqui. E assim, é basicamente, no mínimo, dois acidentes por mês. Tem semana que é dois, três acidentes na mesma semana. Ontem teve acidente, hoje de novo. Então, assim, é constante os acidentes. Obrigada, Lorena, falando com a gente aqui. Ela que presenciou já vários acidentes e está cobrando uma resposta, né? Para esse cruzamento que, segundo ela e segundo várias pessoas que já nos abordaram aqui, realmente é bastante recorrente. Dá só uma olhadinha. Nada grave a princípio, aparentemente, né? Mas quem vai avaliar isso de fato são os militares do Corpo de Bombeiros. Nós estamos respeitando a vítima que prefere não ser mostrada, não ser identificada. Você está se sentindo bem? Nós não vamos te mostrar, mas você está se sentindo bem? Sim, sim, só o tornozelo mesmo. Você estava indo para onde? Para casa. Depois de um dia de trabalho? Isso, isso. Agora, você atingiu o veículo, né? Na verdade, você estava na via preferencial. Foi muito rápido? Foi muito rápido. Não dá para ver. É muito confuso esse cruzamento aí. O carro já veio de uma vez, já apareceu em cima. Já tinha acontecido algo do tipo aqui? Você mora aqui perto? Não, não. Comigo, não. Não, não, não. Mas agora, então, aguardando o socorro do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, respeitando a vítima que prefere não se identificar, não mostrar a imagem dele, mas conversando com a gente, então, que apesar de ele estar bem, não ter nada aparentemente mais grave, agora ele está sentindo bastantes dores. A motorista também não quer falar, não quer se identificar, mas ela estava seguindo aqui pela rua Ercílio Furlaneto, ela parou também no semáforo, ali no sinal de pare, e ela, ao avançar, a gente percebe que aqui, pela movimentação da rua Olegário Maciel, que é bastante intensa, ela pode não ter visto a motocicleta, a avenida, a rua Olegário Maciel, é de uma movimentação constante, agora, nesse momento, a gente já consegue até ver, olha só, o tanto de veículos passando, entrando aqui na Ercílio Furlaneto também, mas, o detalhe, né, sempre acontecendo acidentes por aqui, e então, agora, essa vítima aguardando o socorro do Corpo de Bombeiros, que já foi acionado, e a gente também vai acompanhar toda essa situação, justamente porque precisa, precisamos, né, dar um retorno para essas pessoas que estão cobrando providências. O Anderson vai mostrar, mais uma vez, só a sinalização, dá lá uma olhada na rua Ercílio Furlaneto, tem o sinal de pare, né, no chão, não tem a placa horizontal, mas tem o sinal de pare, e mesmo assim, acontecem esse tipo de ocorrências aqui, por isso, nós vamos cobrar, né, uma resposta dos órgãos competentes, para que possa ser tomada uma atitude com relação a isso, possa ser analisada, pelo menos, essa situação aqui, do Vigilato Pereira, Luciana. É, no dia que nós mostramos a reportagem, a gente falava exatamente sobre a confusão, a prefeitura falou que no local tem a sinalização, mas que uma equipe vai ser enviada para fazer um estudo ali, ver o que pode ser realizado para melhorar a sinalização e trazer mais segurança para a comunidade, e você percebe que realmente é muito confuso, o próprio motociclista ali, machucado, disse, é muito confuso, a gente não consegue entender esse cruzamento. Tem sinalização? Tem. Tá lá, dá para ver o pare escrito, mas talvez até o veículo estacionado ali, ó, na pista, ou de onde vem o motociclista, pode estar atrapalhando a visão do motorista que segue pela rua, onde saiu o veículo com a... que acabou sendo atingido pela moto. Tem que analisar efetivamente o que é que pode ser feito ali para garantir a segurança de quem passa no local. Você tá vendo que a... ó, ó o detalhe da Kombi ali, por exemplo, ela tá chegando um pouco para frente para conseguir ter visão da via. Às vezes, é só uma questão de posicionamento das coisas que pode ali afetar a visão, o entendimento desse cruzamento, e aí a gente consegue normalizar tudo. Vamos acompanhar o trabalho da prefeitura. A prefeitura foi super solícita, inclusive, com a demanda da comunidade, está fazendo o estudo, está fazendo o levantamento, e a gente, claro, agradece aí a essa rápida resposta que a prefeitura municipal deu para a equipe do Cidade Alerta Minas. Vamos continuar acompanhando e na torcida para que nenhum acidente mais seja registrado. A esse rapaz aí, uma boa recuperação, graças a Deus, nada de mais grave, e a gente tá aberto aqui também a solicitação de outros moradores das cidades da nossa região. Se tem cruzamento aí oferecendo risco para a comunidade, trazendo dor de cabeça, causando acidente, entra em contato com o Cidade Alerta Minas, que nós vamos mostrar, mas mais do que isso, vamos cobrar resposta e vamos cobrar aí segurança para a comunidade.